Depressão pra mim é a incapacidade de eu ser o que eu quiser. Se as minhas contas estavam pagas naquele mês, eu não queria fazer mais nada. E aí foi nesse momento que eu decidi que eu ia procurar ajuda, porque eu já não conseguia mais lidar com aquilo sozinha. Foi quando eu me aproximei do meu irmão e me aproximei do meu pai. Hoje eu consigo falar, tanto que eu tô falando aqui pra vocês. Com apoio já é difícil, sem apoio eu acho que é impossível. Amém.